que fixa percentual relativo ao ano de 2014 para a revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em pelo público. Em discussão ao projeto, não há oradores inscritos e certos é a discussão. A presidência vai dar início ao processo e, para tanto, solicita que os senhores e senhoras deputadas tomem os seus lugares. Em votação. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Votaram sim. 44 senhores deputados. Em comissão, 3 deputados. Mais um voto. 45 votos sim. Não o voto em branco. E, portanto, está aprovada a matéria. Artigo. Artigo número 4 do Paulo Jair Corrido. Da mesma forma...